Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura da Academia de Negócios Internacionais, acelerexport.com. Nós produzimos cursos para ajudar você a se capacitar para fazer melhores operações, seja de exportação ou de importação, esse é o nosso propósito. Nós também temos conteúdos gratuitos através do nosso canal no YouTube, que você está me vendo agora, e nós também temos o nosso podcast, Atena World Business. No nosso podcast você também encontra conteúdos para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior, e a partir do dia 19, nossos conteúdos estarão disponíveis todas as quartas-feiras, seja em vídeo ou em podcast, você vai acompanhar, compartilhe, interaja, nós damos dicas de livros, nós fazemos entrevistas, trazemos novos assuntos, logística, marketing, tudo o que você precisa saber. Eu encontro você lá, um abraço!